Música Hoje, é grandes advogados, queremos dirigir-nos a todos os nossos usuários e clientes, já saem do Portugal ou do Brasil, que são afetados por ali estar e ainda não se animaram a denunciar este caso. O procedimento é mais fácil do que parece, já que unicamente tem que apresentar o seu documento nacional ou passaporte, uma fotografia, onde tem que aparecer os bitcoins que você vai denunciar posteriormente, já saia da plataforma como Tibote ou ArbiClub. E por último, uma folha de encargo, onde pode encontrar na nossa website. Também tem que saber que o procedimento leva um custo de 121 euros, onde o julgamento e o recurso posterior já vem incluído. Também é o próprio escritório de educação que vai ficar com 9% da quantidade recuperada, e claro, se não se recupera, fica o pago inicial. Toda esta documentação tem que ser enviada ao correio eletrônico que vamos a deixar já a seguir. Mas o mais importante de tudo isto é que não pode, mas não deve, deixar mais tempo, já que o prazo está a acabar e as práticas são únicas e sempre vai ser bem-vido a grandes advogados. Então, vamos lá.